As lindas da cidade, quando chegam ao campo, vão muito preparadinhas as iraças, mas depois caem na ruralidade e é assim. A música é... Ela vive nos subúrbios, onde alugou um de dois, e imita os tiques das tias d'água, um xoxo em vez de dois. Ele é um rapaz do campo, bem queimado pelo sol, aos domingos bebe uns copos, vetouradas futebol. Nada têm em comum, vivem em polos opostos, sem qualquer explicação, a vontade faz o resto. Porque a química controla o nosso lado animal, é o regresso às origens, o nosso lado tribal. São os rapazes do campo e as meninas da cidade, entra-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de patilhas, até de cheiro a cavalo, e às sombras das laranjeiras, fazem de galinha e gal. Elas são loucas por fardas, braços fortes, capital, e até acham piada ao sotaque regional. Eles comem-nos com os olhos, pelo andar de manequim, quando compram a playboy, vão se esconder no jardim. São os rapazes do campo e as meninas da cidade, entra-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de patilhas, até de cheiro a cavalo, e às sombras das laranjeiras, fazem de galinha e gal. São os rapazes do campo e as meninas da cidade, entra-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de patilhas, até de cheiro a cavalo, e às sombras das laranjeiras, fazem de galinha e galinha. Nada têm em comum, vivem em polos opostos, sem qualquer explicação, a vontade faz o resto. Porque a química controla o nosso lado animal, é o regraço às origens, o nosso lado tribal. Gira, é muito gira.